Boa noite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nessa noite eu quero falar algo de Deus para a sua vida. Na verdade, o que eu vou entregar aqui, eu sinto que é uma revelação da parte de Deus. E como eu não acredito em coincidência nas coisas de Deus, Deus, você que está comigo aqui agora e todos que entrarem aqui, é porque precisam ouvir isso e é para você. Amém? Eu quero que nesse momento já você escreva o seu nome, você escreva o seu nome e escreve o nome também e você irá entender. Eu não vou dizer o motivo agora, escreve o nome também das três primeiras pessoas que vierem na tua mente. Pode ser sua mãe, pai, familiar, um conhecido, um amigo, escreve o nome. Não tente pensar. As três primeiras pessoas que Deus trouxer à sua mente, eu quero que você escreva o nome delas aí também, tá bom? Enquanto as ovelhas estão escrevendo, eu quero dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Aqui não é sobre religião, aqui é uma corrente de oração, aqui eu só falo de Deus, das coisas espirituais. E se você está aqui, como eu disse, existe um motivo, existe um propósito. E eu direciono você nesse momento que você se inscreva no canal. É gratuito. O benefício é que a partir do momento que você se inscreve, as orações passam a chegar no seu celular. Sempre que eu entrar aqui, as orações irão chegar no seu celular. Aqui abaixo, tá vendo? Você verá a palavra inscrever-se. Eu quero que você clique. Quando você clicar, abaixo também, você verá o símbolo de um sino. Clique. E por último, você verá a palavra todas. Você clica, tá bom? Somente isso. Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e clicar na palavra todas. Deixa eu falar algo para vocês. Quem está aqui comigo agora e quem me acompanha em algum momento dessa noite. Quem está comigo aqui há algum tempo sabe que eu nunca entro aqui, sempre eu falei isso, eu nunca entro aqui para falar o que vem na minha cabeça. Tanto é que eu estava pensando isso hoje. Eu estou aqui já há muitos anos aqui na nossa rotina espiritual. e cada dia eu estava pensando e falando com Deus. Senhor, se realmente o Senhor não estivesse comigo, eu não conseguiria todos os dias entrar para pregar, para falar algo três vezes por dia e todo dia algo diferente. Porque é Deus. É Deus. Eu nunca entro aqui para falar algo que vem na minha cabeça. E minutos antes de entrar aqui, eu senti um aperto no meu coração. Quando eu digo um aperto no meu coração, não é algo físico, é algo espiritual. E o homem de Deus, a mulher de Deus, nós temos sensibilidade espiritual para entender os recados de Deus. E eu pedi confirmação a Deus do que eu estava sentindo. se era algo comigo, com alguém que eu amo, alguém que está próximo a mim, ou se tinha a ver com alguém que Deus iria me usar para falar. E o Senhor falou no meu coração que tinha a ver com os filhos e filhas que eu iria orar agora nessa noite. Eu senti um aperto no meu coração. Eu vou te falar aqui algumas coisas. Eu peço que agora você nem saia daqui. Que você ouça tudo o que eu vou falar e depois eu vou orar por você. Nessa noite, eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar pela tua família. Eu vou orar, se você tiver algum familiar doente, eu vou orar também. Eu vou orar pela tua casa. Eu vou ser bem breve naquilo que Deus me entregou, que eu senti da parte de Deus. Escuta o que eu vou te falar. A nossa vida, ela é muito passageira. Ela passa muito rápido. Você sabe do dia de hoje e você não sabe do dia de amanhã. Só para eu não esquecer, falando isso aqui, eu lembrei de uma situação que, há muitos anos atrás, houve um falecimento e aí nós fomos para o velório. E no meio daquelas pessoas que estavam ali, tinha, eu nunca esqueço disso, tinha uma pessoa naquele velório que olhou para o corpo e disse assim, como é que pode, né? Uma pessoa tão nova dessa. E falando, como todo mundo fala no enterro, a pessoa começa a refletir na vida. No dia seguinte, aquela pessoa que falou aquilo, ela faleceu. Ela não sabia que no dia seguinte seria ela. Essa pessoa não sabia que no dia seguinte, ela também iria falecer. Então assim, a vida, ela passa muito rápido. E meu coração apertou e eu falei, Senhor, o que é isso? Aí o Senhor começou a me dar a direção para eu falar aqui. Não espere coisas ruins acontecerem para você orar pela tua família. Não espere alguém que você ama, algum familiar seu partir. Eu estou falando aqui, eu estou sentindo Deus me usar. Sabe aquele aperto como Deus estivesse me querendo me mostrar algo para eu falar para vocês? Não espere alguém partir que você ama para dizer assim, olha, eu te amo. Você é importante na minha vida. Você é muito importante na minha vida. Não tenha vergonha de dizer para as pessoas, eu te amo. Lembra quando eu falo aqui sempre? Eu já te disse que te amo hoje. Não tenha vergonha de falar para as pessoas que você ama, quanto você as ama, quanto elas são importantes na sua vida. Sabe, seus familiares, às vezes acontece briga na família, mas é seus familiares, são seus familiares, são seus parentes. Os familiares, às vezes brigam, mas você já observou que na hora, na hora da dor, todo mundo se junta? Porque família é assim. Briga, tem o desentendimento, mas quando um cai doente, aí todo mundo vai, aí esquece de tudo, aí todo mundo ora. Então, eu venho falar aqui nessa noite com o meu coração, sabe, Deus falando muito aqui. Eu senti um aperto, como se fosse um sinal de algo. Não espera acontecer algo para você orar pela tua família. Às vezes, eu sei que aqui tem pessoas com família, que tem uma família grande e só ela ora. Primeiro que o peso espiritual é muito grande para você. Segundo, Deus te levantou para que através de você, você venha unir a sua família. Eu não entendo e nunca vou entender, porque existem familiares que só se unem para orar quando acontece algo de ruim na vida de alguém. Um na tua família, sabe, você que tem um familiar, se você brigou, se você teve um desentendimento. Não, meu bispo, mas quem errou foi ele, mas quem errou foi ela. Mas você está muito próximo de Deus, você está muito próxima de Deus. E quanto mais estamos próximos de Deus, nós entendemos o que é o perdão. Nós entendemos o que é o perdão. Então, o amar, amar, não é quando Deus diz assim que nós temos que amar, é o mandamento. Amarais o teu próximo como a ti mesmo, isso é o mandamento. Não é você amar se você quiser, quando você tem vontade, é o mandamento de Deus que você ame. Então, você que já falou para os seus familiares, para a sua mãe, para o seu filho, que você ama, que você o ama, que ele é uma pessoa ou a pessoa abaixo de Deus mais importante da sua vida. Você tem orado pelos seus familiares? Você tem orado? Você tem orado pelas pessoas que você ama? Outra coisa, você que está entrando aqui, você que vem, você que ora aqui, e você ora quando você pode, quando tem vontade, escuta o que eu vou te falar. Não faz isso não. Não faz isso não. Comece a buscar mesmo a Deus. Fortaleça a sua rotina espiritual. Ore todos os dias. Não espere algo de ruim acontecer para você se voltar para Deus. Eu lembro que uma pessoa, um vídeo que eu recebi já tem um ano mais ou menos, um repórter foi fazer uma entrevista com uma pessoa que estava no leito de dor, né? Nos últimos já, no final da vida já, desenganada pela medicina. E aí o repórter perguntou qual o arrependimento. E a pessoa disse assim, de não dedicar mais tempo à minha família e não dizer às pessoas o quanto eu as amava. Então assim, a vida passa rápido. Ora pela tua casa, ora pela tua família. Eu sei que eu estou falando aqui, para alguns Deus está me usando com revelação. Para outros, Deus só está confirmando. Porque tem gente que está aqui que amanheceu com o coração apertado. Tem mãe que está aqui que amanheceu com o coração apertado. E Deus está me usando para confirmar o que para você? Ore pelo teu filho. Ore pela tua filha. Coração de mãe nunca se engana. Nunca. Porque é uma ligação espiritual. Que a mãe tem com o filho. Então, vamos orar. Eu quero orar. Todo laço que venha cair por terra. Todo laço contra algum familiar que você ama. Todo laço contra a sua vida caia por terra. Laço de doença, de enfermidade. Eu sinto que aqui tem pessoas que estão comigo agora. Que estão doentes e não sabem ainda. Mas eu creio, na misericórdia de Deus, eu creio que Deus vai curar. Porque tem pessoas que se passar por uma situação difícil, de enfermidade, talvez não tenha força em si. Vai precisar muito de Deus. Então, eu não vou esperar que aconteça algo. Eu vou orar agora para que Deus venha repreender todo o mal contra a nossa vida. Amém, ovelha querida. Eu quero orar agora. Dê ouvido o que eu estou falando. Tá? Nós vamos orar. Terminando aqui. Fala para as pessoas. Seus familiares. As pessoas que são importantes. Não tenha vergonha, não. Quantos você as ama. Ora mais pela tua família. Aqueles que não estão aqui no canal. Ensina como é que se escreve. Como é que ora. Não obrigue. Não fale de religião. Una tua família. Una tua casa. Você é a pessoa que Deus levantou para fazer isso. Você entende? Escuta o que eu estou te falando. Através dessa oração, a misericórdia de Deus vai alcançar os teus familiares. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O homem, o ser humano, só tem noção do passado e do presente. O futuro pertence a Ti. Pai, nessa noite eu quero clamar a Ti, por Tua misericórdia, que o Teu sangue possa estar sobre a minha vida, a minha família, a vida, meu Pai, da Tua filha, do Teu filho e dos familiares. Pai, o Teu Espírito falou algo, meu coração, e eu sei que existe algo que o Senhor quer livrar, que o Senhor quer, um laço que o Senhor quer cortar, existe algo de ruim que o Senhor quer desfazer. Então, meu Pai, eu peço, tenha misericórdia. Se for algo contra a família, algum familiar da Tua filha, tenha misericórdia. Se for algo contra os familiares do Teu filho, tenha misericórdia. Algo contra algum familiar meu, tenha misericórdia. Contra a nossa vida, tenha misericórdia. Corta o laço, quebra a seta, desfaz a armadilha escondida no caminho, meu Pai. Entra com providência. Pai, aqueles familiares que estão doentes, enfermos, visita, meu Pai, com a bênção da cura, a graça da cura, da libertação. Entra com providência. Tenha misericórdia, Pai. Que onde esta oração chegar, chegue o Teu livramento. Chegue a misericórdia. Que o laço do passarinheiro venha a ser cortado. Que a bênção do Senhor venha a estar sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus. Levante-o de Suas mãos. Diga, Pai, tenha misericórdia da minha vida, da minha casa e da minha família. Diga, tudo que eu tenho e todos os meus familiares, eu entrego em Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Deixa eu falar algo para vocês. Enquanto eu estava orando aqui, de olhos fechados. O Senhor me mostrava uma filha dEle. Sabe, colocando a mão no coração. Sentindo assim um aperto. Sentindo que algo não estava muito bem. Que Deus queria mostrar algo. Deus me usou aqui para confirmar. O que Ele já está tentando falar com algumas pessoas aqui. Mas eu creio que a misericórdia de Deus está sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Compartilhe essa oração com a sua família. E eu vou te dar uma direção. Sabe os seus familiares. Se eles ainda. Ou mesmo os que já ouviram em algum momento o Salmo 91. Envie a oração do Salmo 91 para eles. Você pode enviar essa aqui. Envie. Mas em algum momento da noite. Mais tarde. Se algum dos seus familiares. Não ouviu o Salmo 91. Envie. Peça para eles ouvirem. Que todo o laço. Venha ser cortado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você sair. Eu quero. Que Deus. Eu peço a Deus que Ele te use. Para enviar essa oração. Aqui e agora. Para as pessoas certas. Deus vai te usar. Amém. Que Deus te abençoe. E lembre do que eu falei. E vou te lembrar agora com uma frase. Eu. Já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Fale. Que você ama também as pessoas que são especiais na sua vida. Não esqueça de falar isso para elas. Deus abençoe. Não esqueça de falar. E aí Obrigado.